O manejo de milho verde orgânico foi um dos temas discutidos ontem num dia de campo realizado pela Embrapa Cocás, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão. E olha, quem tem mais informações pra gente sobre o evento e sobre essa pesquisa tão interessante é o pesquisador da Embrapa Cocás, o Carlos Freitas, que já está conectado com a gente. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lilian, bom dia telespectadores da Rede Terra Viva. Muito obrigada, prazer falar com você. Conta pra gente, né, como foi ontem o dia de campo, essa pesquisa feita em parceria, eu quero saber mais sobre esse manejo do milho, mas conta um pouquinho como que foi ontem, então, esse encontro. Então, Lilian, o evento foi muito bom, teve a participação de estudantes de graduação, de pós-graduação da UEMA, lá tem um programa de agroecologia e também teve a participação de agricultores aqui da ilha de São Luís. Então, foi um momento de congraçamento, muito intercâmbio de conhecimentos e o evento foi um sucesso. Que bacana, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais da pesquisa, né? Porque um dos ramos aí que você atua é o uso de resíduo da agroindústria de açaí como fonte de matéria orgânica pro solo no cultivo de milho, né? Como tem sido feita essa pesquisa, né? Quantos anos vocês já estão pesquisando isso? Então, Lilian, essa pesquisa é resultado de um financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Maranhão, que se chama PAPEMA, e ela surgiu a partir da constatação de que aqui em São Luís nós temos aproximadamente 70 mini agroindústrias, essas processadoras de coco, e que gera em torno de 5 mil toneladas de resíduos por ano, né? Resíduo de açaí. E isso tá constituindo um problema ambiental, né? Porque como dá a destinação desse volume de resíduos, né? Uma adequação correta, uma destinação adequada. E daí a gente tá buscando desenvolver bioinsumos com o uso desses resíduos, né? Então a gente tá avaliando o uso do resíduo com diferentes fontes de nitrogênio, porque o resíduo do açaí, ele é rico em carbono, principalmente, mas ele é pobre em nitrogênio. Daí a gente tá testando fontes de nitrogênio pra melhorar a qualidade desse adubo, né? Produzido com o resíduo do açaí. E daí a gente testou duas fontes. Esterco bovino, que é um material disponível na região, contudo o teor de nitrogênio dele é relativamente baixo, né? Ele tem 2% de nitrogênio. E torta de mamona, que é um insumo que tem maior teor de nitrogênio, contudo ele não é tão disponível na região, porque a indústria que maneja com torta de mamona vem da Bahia, né? Então esse insumo chega aqui pra gente um pouco caro e nem sempre é disponível. Mas a gente tá avaliando justamente essa relação custo-benefício, né? Entre usar a torta de mamona ou o esterco bovino como uma fonte de nitrogênio. Além disso, a gente tá testando, né? A gente tá embarcando como tecnologia, um termo hoje muito usado, né? Embarcamento de tecnologia, né? No sistema. Um inoculante chamado Bioma Foss, que foi um resultado do desenvolvimento da Embrapa Milho Sovo, que utiliza bactérias Azospirilum, e elas tornam as plantas mais eficientes na absorção de fósforo, que desenvolve melhor o sistema radicular. Então, a gente tá testando também esse inoculante pra melhorar a eficiência das plantas na absorção de fósforo, na absorção biológica de nitrogênio também. E a gente, um resultado muito bom dessa pesquisa foi o desenvolvimento de uma cinza vegetal a partir dos resíduos do açaí, né? Porque na agricultura orgânica, você não pode trabalhar com cloreto e potássio, né? É uma regra no manejo orgânico, você tem restrição ao uso de adubos solúveis. Então, se usa cinza vegetal, né? E daí a gente idealizou e desenvolvemos um manejo com os resíduos pra que a gente obtenha uma cinza vegetal com a granulometria adequada como fonte de potássio, tá? Então, isso foi um dos resultados dessa pesquisa. E lembremos que, com a geopolítica atual da guerra, que envolve a Ucrânia, a Rússia, que são grandes fornecedores de potássio no mercado mundial, o custo da tonelada de potássio ficou alto, né? O que se elevou? Então, a gente poder manejar essa ponte de potássio com escala é muito importante, tá bom, Lilian? Muito interessante, uma verdadeira aula, viu, Carlos? Porque, realmente, a gente vê toda essa pesquisa, né? E o ganho que isso traz pra agricultura como um todo, né? Agricultura orgânica em especial, é uma destinação sustentável, né? Pros resíduos da agroindústria, como você disse, cerca de 70 pequenas indústrias aí na capital maranhense, em todo o estado também, é muito forte a questão do açaí, e isso é muito interessante. Vocês pretendem ampliar essa pesquisa no sentido de que, além do milho, né? No manejo do milho, poderia ser testado pra outras culturas, pro solo de outras culturas? Sim, inclusive, o milho, ele é utilizado, né? Como uma planta indicadora, né? De fertilidade, porque o milho é exigente. Então, funcionando pro milho, certamente funcionará pra plantas menos exigentes, como o calpi, né? Outras espécies, né? Agora, a gente vê um viés muito promissor é a gente trabalhar com folhosas, hortaliças folhosas e plantas ornamentais também, né? Porque são plantas menos exigentes, né? E, de qualquer forma, elas podem ser oportunidade de renda pros agricultores familiares, inclusive, né? Então, a gente tá visualizando manejar esses resíduos pra produção de substratos, pra essa atividade, né? Da horticultura orgânica e para o pessoal que mexe com plantas ornamentais, tá? Eu queria destacar também que o Brasil é orgânico. Então, no Brasil, tá se discutindo a necessidade, né? De se trabalhar, de se disponibilizar um alimento saudável. Então, esse é o ano que tá se congregando isso. Carlos, muito obrigada. Parabéns aí pela pesquisa, né? Pra Embrapa, Cocás, tudo que vocês vêm realizando. A gente tá sempre aqui de portas abertas, viu? Pra poder mostrar essas iniciativas. Muito bom. Eu te agradeço aí pelo convite e estamos aqui à disposição pra novas oportunidades. Tá ótimo. Até a próxima, então. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.